Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente trouxe uma bis aqui preparada Uma bis, uma bisoca aqui que o bagulho tá do louco hein fi, será que tá louco mesmo? Ah rapaz, olha quem trouxe nós aqui ó, Celinho do Meridota, olha aí Celinho, tudo bom com vocês? E a bis ali é tenebrosa ou não? A bis é braba hein, é braba? É braba, os homens mexeram na bis aí e tá batendo Quem que é o dono da bis? O dono da bis é o Luan, fala um pouco da sua bis aí Que dizinho 190, cabeçote OHC, só isso aí, só isso aí, e esse aqui é o cara que, na verdade você montou a parte de cima e você montou a parte de baixo Foi, e tá aqui o trem rapaziada, olha aí a bis, esse aqui é o maior Dory, Doryinho? Adaptadinho Adaptadinho, mas e essa curva aqui, essa curva foi feita? Foi feita Cês mesmo fizeram? Não, mandei fazer no colega meu Ah, filé do boi, olha lá, cabeçote de estrada rapaziada, ó E pistão 190 Pistão 190 E parte de baixo da bis? Original Original Bielinha, curso original, tudo original Ó, e foi feita também a adaptação da embragem na mão, igual o Cauê tá fazendo lá, mas Tá parado lá, que ainda não conseguiu fazer Aqui os caras já conseguiam fazer o banco desenrolar, e diz que corre, né? Corre, né? Corre, hein, neguinho Corre pouco Hã? Ah, o neguinho, você deu uma voltinha na hora, neguinho, pra testar aqui, o que você achou da motinha? Rapaz, eu assustei É boinha a moto? Assustei, porque tipo assim, você anda com a bis, né? Beleza, mano, você anda com bis e tal, não sei o que Aí você mexe no motor da bis, você não espera tanto potencial, você entendeu? E esse motor deu potencial É top, né? Deu, mano Ó, cabradorzinho de twister Ó, os caras cromou o cabrador ainda, ó É álcool, né? Ó, a motinha álcool, rapaziada, aí, ó Cabradorzão aí, ó Sobe direto, não filma lá Ó Ó, ó o bichão subindo lá O bichão subindo lá, ó Cabradorzinho mecânico, ó Vou encharcar a moto dele, ó Vou encharcar a moto, encharcando sua moto Vamos dar um rolê, ver se é tudo isso, eu não andei ainda com a moto Será que pega na partida? Esse painelzinho marca a velocidade? Partida do pedal Ah, maior, então não quebra o ponteiro não, não achei aqui, 120? Quatro Fica travado Trava embaixo Achei que fica travado, trava embaixo e... É, porque se fosse redonda ia passar, né? Mas como é oval, ó Faz um rasguinho, faz um rasguinho aqui, ó O ponteiro vai sair pra fora, moleque, da hora O ponteiro sai pra fora, vai dar duas voltas E ela é uma bi-100 ainda, né? É, bi-100 Ó, bi-100, ó É uma bi-100, que é a parte de baixo da bi-125, né? Feito embreagem na mão, ó Embreagem na mão aí, ó Ó É baixa em embreagem, né? Filé, mano Feito embreagem na mão e paro de cima de estrada Fui dar uma volta, né? Aí eu tava chegando no party, mano, né? Com uma turma sobre... Eu tô falando, ué, caralho, o que tá acontecendo? É, esqueceu da embreagem Então vamos dar um rolê Tem um capacete pra gente dar um rolê? Tem, mas acabou Então vai, neguinho Filma dando rolê antes do trem aí Nossa, mas tá rosa ainda, mano? É rosa Ah não, mas nem pra desviar E o seu, você adora capacete aberto, mano? Nossa, eu não gosto de capacete aberto Ah, tem um segredo pra engatar a marcha Isso Ah, vai aberto É segredo do antifurto O que vai adiantar com a cabeça aberta Fechado pra se cair? É Mesmo se tivesse fechado o capacete Hã? Mesmo se tivesse fechado e erra o que? Vai na partida? Quando era original pegava Quando era original pegava É igual a Miche Olha Clica por trás não Fernandes não dá certo Não, Fernandes não perde Tá perto do combustível Não Ele é do boa? Olha Mostra aí o O iniciamento Não vai brindando Não vai brindando Ah, eu tava fazendo lance... Eu tava fazendo... Eu tava fazendo... Eu tava fazendo... Vai... 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 Eu tava fazendo... Eu tava fazendo... Eu tava fazendo... Eu tava fazendo... É isso mesmo? Não, vai... 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 Sai mesmo... Não, vai... Já... Dá uma reladinha já... Tá muito baixo em mirar amanhecinho... Vai... Vai... Tá frio... Tá frio que eu, Rico, mano... Tá aqui, ó! Pra cá! Fique, Caramba! Pra lá... Vai em segunda... Vai em segunda... Ele vai na conta da mão, bicho... Vai ser bom, velho, tá? Não vou que você me... Não podia ser outro, tinha que ser o gordinho, palhaçado Rapinho, sai forte, velho Vai ser bom Oi É ruim, é engatado É ruim, é engatado Eu bati na ferrada O bagulho vem igual motão, né, mano É da hora, velho Mano, é da hora demais, velho Isso é louco, mano O bagulho vai trepar e... É subindo, velho É subindo É subindo É subindo Tá bom demais, velho Vixe, o bagulho é... Tá bom demais, velho Ó, bagulho, dá pra ver que você joga a moto rei Você vai trazer a motinha do carro aí? Hã? Vai trazer a motinha do carro aí pra brincar? Rapaz Ó, você põe a segunda aqui, eu tenho que tirar a mão, mano Parece que minha CB300 aqui na vila É diferente, moleque acertado E aqui em vez não, ela vai detonar a moto cara aqui pro meu, hein Ao vivo aí, aí... Vai ter que levar lá pra outro giro pra fazer isso Não, ó, bagulho, aí aqui, mano, ó 184 Ele é vinho, mano, ó Ah, mas sai mesmo nas frente das motos, mano Sai, ó Tem alguma moto pra dar uma arrancadinha daqui ali, ó Ali, ó Sai, vai, vai, vai outros pilotos lá, porque nós tá ruim demais Ah, não, tem que ser o dono da moto, porque... Periquito, periquito Ó, mas os caras, vem? Ó o capacete aqui pra judiar, né, mano? Olha, mano, olha isso aqui, mano Ô, rapaz, tem que jogar no mato o negócio desse aqui, mano Não, o que é que tem esse cabelo de rosa aqui? Entendeu? Ah, meu Deus do céu, mano Pelo amor de Deus Pai do céu Ó, mas a moto ficou boa, mano É de se impressionar, é ou não é rico? É O bagulho é top, mano Por ser um abismo, por ser tipo um motor da abismo, né? Vamos, se fosse um motor de estrada, ia ser normal mesmo O bagulho aqui Se o do Cauê, tudo investimento que tem lá, chegar nesse ponto aí já tá bom demais, né, mano? É, tipo aqui, a moto é... quanto cilindrada aqui a moto? 187 cilindrada, 20 cavalos Pelo que a moto tá oferecendo aqui, é... ela tá mais que bom Mais que bom, mano Pela cilindrada, é verdade, mano Ah, e outra coisa, ó, neguinho, vou falar aqui, ó Os caras passaram no dinamombo, deu 20 cavalos 20 cavalos Ela deu 19 cavalos sem o Dory, e depois colocou o Dory, deu 20 cavalos 20 cavalos, duas éguas, hein, sei por favor Já testou outro ensapamento, já? Não, não, não Ó, chegou uma reba acelerada, ó Pegar 160 original Ó, quer dar uma arrancadinha aqui, daqui ali só? Não, obrigado Por quê? Qualquer um que chega aqui tem medo da bici Você tá com medo da bici? Ah, não dá pra ir, não A bici é... a bici é filé Agora tem que ver se a do Cauê vai dar... Vamos ver se vai ficar pelo menos assim, né Porque lá é mais cilindrada, né, 240, né É, aqui é 190, pra ficar bem, gente É, é uma 190 aqui, hein Olha, aqui é uma 190, então Avisa o Cauê aí, vai ter 50 cilindrada a mais É isso mesmo 50 cilindrada a mais É 187, né Então é pra ficar boa assim, então Filé, rapaziada A gente tem que agradecer aos caras aí, por a gente ter feito o vídeo aí, né Deixado a gente andar na moto aí A bici é boa, mano Parabéns aí mesmo, tem que agradecer É boa a bici, esse aqui é o dono Tá boa, tá boa É boa, tá boa Se divertir tá bom, né Tá, bicho, dá pra sair uma casa titãzinha? Dá, dá pra brincar com as titãs E quem que é o piloto? Esse aqui é o piloto? É o piloto Você que vai no bagulho? Rapaz, pra deitar Olha, com churrasqueiro e tudo Os bagos aqui Olha, os bagos aqui já eram, hein, mano Os bagos Ó, vocês querem tirar uma arrancada com a bici aqui, daqui ali? Com as bicicletinhas aí Pode pôr uma dentro da outra aí, ó Ah, não tem nenhuma motinha pra nós dar uma brincadinha Pra dar uma arrancadinha, mano? Tem tudo, tem medo Olha aqui, ó Tem uma 190 aqui, ó 160 fuçada ali Tem azul lá, ó Azul, ó Cadê a azul? Ninguém, ó galera Ninguém quer colocar com a bis, mano Rapaz O bagulho aqui é tenebroso a bisinha, hein Ó, primeiro e segundo acelerei isso, ó Até quarta mesmo a moto vem A moto vem mesmo A moto sai forte, sai forte Ó, já lançou um desafio Quem tiver 190 cilindrada pode trazer Mas de bis ou? De 150? Pode só trazer pra Bauru, Celinho? Até 200 cilindrada a gente vai Acelera mesmo Aí, rapaziada, ó E tem a prata ali também, mano Aqui em Bauru, quem tiver região que é uma motinha 190, 200 Pode trazer aqui que os caras colocam cabiça Coloca cabiça É isso mesmo? Coloca cabiça Então é isso aí Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau